E no jornal de hoje, casal de nerd posta dois vídeos por dia, um vídeo às 11 horas e outro às 18 horas, não se esqueça de avaliar os vídeos, a gente se vê no vídeo que vem, com mais um de onde vem, boa noite, boa noite. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da série. Bom, e no último episódio, como vocês viram, a gente conseguiu nossas pérolas do fim e também apareceu essa mão aqui. Você nem sabe se todo mundo viu. Tá, se vocês não viram, vocês vão lá ver. Agora, beijo. Ah, e outro, tá tendo, todo dia tá tendo episódio da Minecraft, a série, às 6 horas da noite. Ô Mori, a gente coloca aquele primeiro vídeo lá no primeiro vídeo, pra poder saber, se não precisa ficar repetindo. Ah, eu sei. Obrigada de nada, tchau. Tá, então, e a gente dropou também a mão de Ender, é muito da hora. Só que tem um problema, se você usar ela aqui, o servidor fecha na minha cara. É, então não vamos repetir. Então não vamos, não vou te usar ela, eu sei, eu sei o que acontece, ó. Por que a gente não sabe o que acontece? Você clica com o botão direito e você move um bloco, assim, que é um Ender. Aí você consegue jogar o bloco nas pessoas, é legal. Porém, a gente não pode usar, que é triste. É, tá ruim. Eu vou guardar ela como se fosse uma relíquia, né, porque não é todo mundo que tem isso daqui. Então eu vou guardar ela junto com o Creeper Charge. Ó, é verdade, a Nenha deu uma boa ideia, a gente pode colocar no quadro. Tem um quadrinho aí no bloco de madeira. Quadrinho, verdade. É, e agora a gente vai fazer o nossa mesa de encantamento. A gente vai fazer o nossa mesa. Finalmente. Concordância 100% aqui. A mesa de... O Nenha. Oi. Batei o seu bunda. Ah, você vai bater o seu bunda de ninguém. Eu vou fazer finalmente a mesa de encantamento. Ô mesa, amor. Ó você errado. O que é o mesa? Ô mesa. O que é isso? Agora nós vai fazer o meu... Eu assumi o meu um dos olhos do fim. Tá. Como? Não. Ah não, tem ladrão aqui. Tem ladrão aqui? Vai subir do meu inventário. Nenha, vem aqui ver. O que é você? A Nenha tá ocupada aqui, que ela fez agora um... Ai, para de me perder, porta. Eu fiz uma aportação de bacon. A Nenha fez uma aportação de bacon aqui com os poiquinhos. Peck queimou com uma batata frita enquanto lutava contra a Blaze. Boa, Peck. Foi frito pelo fogo. Ai, ai, ai. Ô Nenha. Oi. Vem aqui, vem aqui, mágico. O que? Vem ver a nossa nova mesa. A outra mágica? Vem ver. Ah, você vai fazer uma aportação de porco meu aqui, a minha não, né? Olha, não. Olha. Tan, 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 para. Olha, diva. Ah, qual você é, Ubi? Por isso que não tá dando certo, amor. Falta um aqui, ó. O que? Instante. Não, só falta um aqui, ó. Não, é três. Só falta um aqui, Ubi. Mas acho que já dá. Ah, você nem sabe das coisas. Deixa eu ver, ó. Na espada a gente consegue... Pra que que serve essa mesa de encantamento? A gente consegue colocar o que a gente quiser, tá vendo? Porque eu não quero aprender, não vou embora. A gente consegue enfiar aqui, ó. A gente consegue colocar repulsão. O Nenha, fica quieta, ó. Foi embora. Por quê? Ah, porque eu quis ir embora. Mas eu tô querendo espectro lamejante, pilhagem, inquebrável, search of happiness. O que que é search of happiness? O que que é isso, Nenha? Não sei. Não sei o que é isso. O que eu quero fazer agora é... Eu vou fazer um desses de três aqui, de diamante, com os gravetinhos que tem aqui. E vou encantar ele com fortuna. Pra quê? Ah, você sabe o que eu quero, né? Fortuna, né, mano? Nós temos que ser rica. Rica em ostentar. Pra que se ostenta? Pra você brilhar. Pra que você brilha? Pra você chamar atenção. E quando você chama atenção, nada acontece. Então eu vou... O Nenha, para de ficar me xingando, me ofendendo. Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu fui na casa da Nenha, a Nenha só sabia falar das merda que eu fazia. Eu nunca falava nada de bom. Eu? É, eficiência, fortuna infinita. Fortuna 3. Eficiência infinita. Ih, não dá pra colocar eficiência infinita, senão a fortuna volta. Então a gente volta aqui na eficiência e põe fortuna. E quanto que é que você dá pra pôr? Ah, meida! Dá pra pôr eficiência a 3 até e colocar a fortuna a 3. Precisamos de mais! E isso vai nos custar... 34 de nível! Um milhão de reais! WTF! 34 livro? Níveis! Ah! Toque suave não dá pra pôr. Então vai ser isso aqui, vai custar 34 níveis. Compensa, será, né? Hum. O que você quer fazer? Eu vou colocar eficiência... Pera, o que você quer fazer mesmo? Se eu tirar um de eficiência e colocar mais inquebrável e aumentar a fortuna... A fortuna não vai. O que você tá fazendo? Oi? O que você tá fazendo? Me explica! Olha no meu monitor! Ah! Eu ponho eficiência ou inquebrável? Inquebrável, né? Põe eficiência 2... Fortuna 3. Inquebrável? 2. Não dá. Tem que ser quebrável 1. Pronto, tem isso aqui. Vai nos custar 35 níveis. Eu tenho eficiência, né? Não, lógico que eficiência é... Por que não? Não, pode tirar, porque você... Se você for usar ele só pra fortuna... Você fala no seu microfone. Ah, eu vou falar no microfone que tu quiser. Tira eficiência? Tira. Vai nos economizar bastante leve. Então eu coloco inquebrável. Dá pra colocar inquebrável 2, eficiência 3. Porque assim, o de fortuna... Preste atenção. Se você vai colocar fortuna... Encantei! Tá bom, eu vou explicar também. Tá, pode falar agora. Eu falei assim que se você for... Eita, o tamanho desse mosquito da dengue. O tamanho desse mosquito da dengue? Eu ia falar assim que se você for usar ele só pra fortuna... Você não vai usar ele pra cavar. Então não precisa de eficiência. Entendi. Dá pra reparar. Dá o quê? Dá pra reparar o item, eu acho. Ou não? Tá, eu vou colocar a minha espada aqui afiada. Quanto que vai custar? Só dois? E vou colocar também... Pilhagem. Pilhagem não. Qual que é o de fogo, né? É... Um embo. Um embo. Ah, dá pra falar que vai custar só quatro de XP. Que legal. Aspecto flamejante. É, isso mesmo. O que é o de... Encante... Só custou seis de XP, né? Só seis? Brokei, brokei! Vem que encanta a sua espada. Não posso, eu quero uma espada nova. A minha tá quebrando. Ah, a minha tá um pouco mais da metade. Sério? A minha tá quebrando. Brokei. Tá. Agora eu quero montar uma armadura melhor. Porém, eu não quero montar uma armadura de diamante. Ô, Deus. Você quer uma armadura de diamante e eu pego uma armadura de esmeralda? Ou ao contrário? Ah... Eu quero a de diamante. Você já tá com ela de diamante? Ela tá quebrando já ou não? Tá. Tá? Uhum. Tá na bosta tudo? Tá. Ó, tá marronzinho. Então toma. Todos os seus diamantes aqui. Vai fazer aqui. Eu vou fazer uma de esmeralda pra mim, então. Ah, sei o que que eu faço. A minha? Ah, ué. Dá seus pulos aí, mulher. Qual é? Ah, eu que tenho que fazer a minha ainda. Então eu vou fazer aqui minha armadura de esmeralda. Vou ficar verde. Verde como o vento. Verde perto. E pá, pá, pá. Pronto. E vamos encantar eles, né, more? Vamos ver se tá mesmo, sei lá. E agora, o que eu faço? Por quê? Eu já fiz. Tá, agora você encanta. Agora eu encanto? Tá, é. Eu não posso fazer ela super forte? Não, que eu... Proteção 4. Vai custar só 5 de XP. Proteção contra fogo. Eu não posso fazer isso, olha. O quê? Pode, mas deixa que eu faço isso aí pro pessoal ver. Então, mas primeiro você coisa e depois eu encanto? Ou encanto primeiro e depois você faz? Não, primeiro coisa isso aí. Então eu vou colocar aqui, ó. Proteção 5 na minha... No meu peitoral. Na minha bota eu vou colocar proteção 5 também. E peso pena. Não. Peso pena, porque eu não quero morrer de queda. Vai custar 6. Espinhos inquebrável. Vou colocar inquebrável também. Não vou colocar inquebrável, não. Vai sugar muito nível. Beleza. Agora aqui no meu capacete eu quero colocar proteção, né? E vou colocar respiração. Ah, para! Respiração 2. Respiração 1, tá bom. Afinidade aquática. Beleza. Quando a gente vai construir nossa casa? Pronto, agora só falta encantar a minha... Não mandei de assunto, não. Minha calça. Me dá aqui, Neia. Deixa eu mostrar para o pessoal o que a gente vai fazer. Não, eu vou te emprestar. É, me dá... Se não me engano é o capacete... É todos os itens, né? Todos. Vou pegar mais diamante. Não tem mais diamante. Já utilizei todos. Ah, mentira. Então eu vou fazer aqui. O que a Neia queria fazer? Ela quer fazer um capacete mega capacete. Onde você colocou aquele item? Que é assim? Olha, fica com carinha de legal. É. Que ele dá mais resistência à repulsão. Onde você põe? Espera aí, onde você... Rapaz, pera aí, onde você põe aquele item lá? Que item? Aquele item. Que item? Que cava sozinho. Que cava sozinho? É. Eu não fiz ele. Tem que fazer. Tem que fazer de novo? Tem. Ah, eu uso uma vez só? Aham. Mas dá pra fazer outro. Quer fazer outro? Quer a gente dar uma minerada? Ah, quer mais diamante. Quer fazer minha armadura toda. Então tá. Vamos fazer então. Então eu vou guardar a sua armadura e a minha. Vou fazer tudo, né, Mori? Então. Tá. Primeiro vamos fazer uma coisa. Neia, ó. O que a gente precisa fazer imediatamente... Imediatamente. É... Se livrar de tanto item. Ah, então a gente vai fazer uma fogueira. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar minha armadura de... Olha que linda minha armadura de esmeralda. Que bonita. E vou pegar ferro. Que bonita. Sua roooou. Neia. Oi. Onde que vai ficar nossa cama? Escolhe o lugar aí. Cozinho. Nossa cama já tá no lugar. Dois. Acho que dois tá bom. Um, dois. Beleza. Pronto. Do que você tá falando? Me dá uma redstone. Faz dois tochos de redstone pra mim, por favor. Não, pega da parede lá. Ah, eu faço dois tochos de redstone, então. Caramba. Ah, eu tava expandindo aqui, ó. Mas eu não sei pra que lado você vai aumentar a casa. Preguiçosa. Cadê os gravetos? Não tem graveto. Tem graveto no baú de madeira. Ah, eu tenho graveto, sim. Olha aqui, ó. Tem tocha de redstone aqui. Fica quieta. Pra quê? Se você tá fazendo, toma. Vem aqui. Não, vem aqui. Eu quero deixar a minha roupa aqui. Ah, vai pegar também. Onde eu vou deixar? Aqui, eu vou deixar. Ah, esse. Você tem todo lugar de lado. Olha o que a gente tem aqui em casa. A gente tava correndo atrás de coisa. Ah, mas a gente é muito burro. O quê? Eu falei pra você? Ah, nem. Vai dar ruim. O que você tá fazendo? É que eu quero. Eu preciso. Despaço. Eu tô ficando louco. Tô ficando louco. Me tira daqui. Me fala o que você quer fazer. Me tira daqui. Depois o bloco de volta aí. Você não me bata. Ah, você tá me bata. Você me bugou. Ah, você tá me bata. Para de me bugar, more. Você não vai me falar o que você quer fazer? Eu sei, eu quero fazer isso aqui, ó. Eu sei, eu sei. Ó, eu quero colocar nossas armaduras aqui, tá vendo? Ah, você sabe bosta. Foi aí, aí. Eu quero colocar nossas armaduras aqui. Eu sei, eu não quero te contar. Só que eu quero deixar um sinal de redstone. Não, vamos gravar um vídeo aqui agora, mas eu não vou te contar que nós vamos fazer. É segredo. Mãe, eu juro que eu quero bater em você. Ah, acabou. Ah, aí, funcionou. Pronto, vai ficar assim. Vai ficar feio pra burro. Funcionou. Isso que importa. O que foi? Era pra sala de redstone ficar lá embaixo, mas não serve. Como é que eu faço? Shift. Pronto. Entendeu? Então essa aqui vai ser a nossa merda armadilha. Eu juro que eu quero te bater. Por quê? Porque você tá fazendo as coisas tudo errada. O que eu fiz de errado? Era pra fazer esse aqui agora, por acaso? Não, seuzinho. Não era. Não era pra fazer esse agora. Por que não era pra fazer? Não era. Por que não fez a minha cabeça? Não. Por quê? Porque não era pra fazer isso agora. A cabeça era pra fazer agora. Vamos minerar. Vamos embora minerar. Eu vou fazer... Vamos fazer uma mochila também? Você quer fazer uma mochila? Vou fazer uma mochila. Vou pegar aqui couro e vou pegar linha. Cadê as linhas daqui, Denha? Denha, cadê as linhas? Isso aqui tem linha infinita. Aqui tem linha. Tá. A Denha tá brava. Ô, Mori. Mori. Você sabe por que eu quero fazer uma mochila? Porque a gente vai se aventurar. Não vai se aventurar? Então. Não, Mori. Não encanta, Mori. Não encanta. Vai dar ruim. Espera fazer a armadura completa. Por quê? Porque vai ficar pesada. Espera fazer a armadura completa. A minha, ó. Eu não vou usar enquanto eu não encantar a parte de baixo. Como assim vai ficar pesada? Eu não tô usando. Ela tá encantando. Eu sei, Mori. Eu não quero mais conversar com você. Por quê, Mori, Nenê? Como que faz isso daqui agora? Eu não me lembro. O que faz? O Nenê não fica triste, né? Eu não fico triste. Tô triste. Não fico triste, Mori. Ah, onde que tá? Parece um espantalho isso aqui. O que você achou da gente pôr isso aqui lá na horta? Na plantação? No quê? Isso aqui, ó. Na plantação, vai espantar. Colocar você lá na plantação. Pra ficar gemendo lá. Oh. O que foi? Colocar você lá. Você riu, não é não? Eu vou clicar numa formiga e vou embora. Isso que eu vou fazer. Mori, a gente vai construir nossa casa aqui no vídeo? Oi? A gente vai construir nossa casa no vídeo? Nossa casa? É. Vai. A gente vai fazer tudo nos vídeos. Iba, então no próximo episódio, não percam. A gente vai construir nossa casa. No próximo? Como assim no próximo? Quero construir minha casa, ué. A gente tá juntando as coisas, não tem o tipo... A gente precisa construir a casa. Mas por que no próximo? É, porque a gente só vai fazendo as coisas e não tem o tipo... Então a gente tem que... Eu não posso. Amor e amor... Olha o que eu fiz, olha. Vem aqui ver. Eu coloquei linha em volta do couro e agora eu tô fervendo eles pra eles fazerem o couro maciço. Por que a gente tá fazendo isso? É o couro que eu ia fazer mais... Amor... Você ia fazer o que com esse couro? Eu ia fazer isso aqui, ó. Toma, tem 29 ainda. Tem couro infinito. Tem outra mesa aqui, ó. Tem outra aqui, tá vendo? Mais 3 livros. Aham. Deixa eu pegar aí. Será que você colocou mais um, né? Ele aumentou o nível máximo? Maximum instant. É, ele aumentou pro nível 38. Essa mesa aqui, né? Ela vai ficar muito melhor. Tá, agora a gente tem várias coisinhas. Eu vou fazer mais um, né? Enquanto você tá coisando aí. Eu vou fazer mais um... Póvoras. Achei. Eu vou fazer mais dois de minerar. Beleza? Tá bom. O que mais a gente tem que fazer nesse vídeo? Que você já fez tudo. Agora é só organização, né, Róia? Ah, agora é só organização. O Né, por que você fica brava comigo fazendo as coisas? Ah, eu fico brava. Você tinha que ficar brava comigo quando eu não tava fazendo as coisas. Ah, eu fico brava. Você quer fazer tudo de uma vez só, um cabinho? Três blocos, três cactos. Nunca faz nada. Quando faz o que eu fazia tudo de uma vez. Nunca vi. É que eu sou atrapalhado. É, você é atrapalhado, Rói. Por isso que eu falei. Pega aquela agendinha que você ganhou de Natal da sua avó. Mas eu não ganhei a agendinha. Não? Não. Ó. Então eu vou te dar uma agendinha. Eu não quero uma agendinha. Eu vou dar uma... Não, eu vou dar uma agendinha pra você. Não tem problema. Rói, mas você entendeu que eu não quero uma agendinha? Não, tem problema não, mãe. Eu vou dar uma agendinha pra você. Aí você nunca mais vai ficar perdido. Mas eu não fico perdido porque eu não tenho uma agendinha. Porque eu tô atrapalhado. Porque se eu tivesse uma agendinha, você escrevia o que você ia fazer, entendeu? Se você escrevesse o que você ia fazer, você não ia ficar perdido, Lucas. O que você acha que você ia meia? Não, Lucas. Porque eu me perco também. Não sei onde é. Você se perca enquanto você quer ir a merda? Tá bom, oi. Entendeu? Eu vou nem falar nada pra você. Entendeu o que acontece? Eu me perco. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma agendinha. Rói, eu juro que eu quero bater no você. O que eu quero bater em você? Ah, chegou a polícia. Chegou a polícia? É ambulância. É ambulância. Ai. Oh, viado, fica aí. Um, dois, três. Eu vou falar assim com a ambulância. O que tem a ver com a ambulância, ô? Ai, ai. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo o que tá fazendo. Eu não tô fazendo nada. Você também? Alguém tem que abrir a porta, sabia? Sabia. A casa é suça. Ai, ai. Bom, pessoal. Então, vídeo a gente fez bastante coisa aqui. Ah, eu coloquei o negócio certinho. Nossa, amor. Você é o pior. O que foi? Ó, sabe aqui. Tá vendo isso aqui? Hã? Eu coloquei isso aqui exatamente pra você colocar essas estantes na parede. Ah, era pra isso, então? Era. Ah, entendi. Beleza. Me dá... Ai, não tem nada de... Bom, eu vou... Vamos lá, pessoal. Vou fazer esse vídeo por aqui. Esqueça de avaliar o vídeo. A gente tá fazendo série todo dia. Amanhã tem mais vídeo dessa série aqui. Esqueça de ir lá. Tchau, beijo. Beijo. Até o vídeo que vem com mais um dia de vem. É, e manda... Escreve aí no comentário. Ninha, para de ser chato. Deixa eu nem ser feliz. Tchau, tchau, tchau.